Muito querido, o que foi? O desejo de mulher está batendo papo rapidinho para a gente. Grazie de Madrid, da Espanha, faz uma boa, vamos, seja muito bem-vinda. Olá, seja bem-vinda também, Samara, aqui na minha casa. E é muito importante celebrar 50 anos dessa emissora que nasceu de uma forma assim maravilhosa e que marcou a trajetória da minha família. Muito bem, querida, vamos lá. A gente está um ponto de um perfil do programa TV Mulher e a importância é que ele seja principalmente para as mulheres no início da década de 90. Ah, não provoque! Ó, é cor de rosa choque! Essa era a música da Rita Lee que dava abertura ao programa TV Mulher. Por isso que eu estou aqui homenageando com esse lenço aqui. é rosa choque! Então, não provoque! Porque a mulher era um tema muito pontual. Discutir todas as questões. Em 82, era uma época pujante. As mulheres queriam discutir sexo, queriam discutir o mundo econômico, que elas despontavam na vida empresarial, elas queriam também mostrar o social, a beleza da mulher, não é? E o TV Mulher marcou a vida de muitas mulheres em Aracaju e em Sergipe como um todo. Porque lá nasceu muitas artistas, cantoras, como a Amorosa. A associação comercial das empresárias nasceu dentro do TV Mulher, através da Idalina Campos, que naquela época me vestia. Ela tinha uma boutique, a Sumodas. E aí nasceu a ideia das mulheres empresárias em uma associação. Bom, e por aí foi. Eram entrevistas políticas, poetisas, como a Núbia Marques, né? Artistas plásticas. Todas desfilavam no TV Mulher, que entrava um programa pioneiro no Norte e Nordeste. Sergipe saiu na frente, porque a Marília Gabriela entrava no eixo Rio-São Paulo. E eu entrava aí no estúdio da TV Sergipe, trazendo a beleza, trazendo o talento, trazendo toda a vontade de fazer. de servir. E assim, o TV Mulher foi assim, marcou uma época, viu menina? Muito, muito forte. Você falou que o TV Mulher marcou muita gente. Eu tenho certeza que ele marcou muito você. Tem alguma entrevista, ou algumas entrevistas que estão marcadas na sua memória? Deixa eu me ver. Tem uma entrevista muito bacana que eu fiz com Chacrinha. Interessante. Visitando Aracaju, Chacrinha participou do programa TV Mulher e fez assim várias provocações. E a gente, de rosa choque, a gente respondeu e a gente interagiu com ele de forma bem legal. Teve o Brizola, na época, uma entrevista política muito interessante também, que me marcou porque ele disse que eu deveria estar na bandeira nacional. Uma estrelinha lá, isso me marcou. Eu digo, é onde todas as mulheres, eu estava ali simbolizando as mulheres sergipanas, deveriam estar na bandeira, como uma estrela, brilhando, porque nós nascemos para brilhar como astro. A mulher e o mundo feminino, o ser mãe, desde o nascedor até o servir. A liderança servidora da mulher é muito interessante, muito forte. E você está aí também representando a mulher tão bem. E assim a gente vai, de geração em geração, as coisas vão acontecendo. E o importante é não deixar de sonhar. Acreditar sempre, né? O sonho e os sonhos de Deus para a mulher é um sonho perfeito. É um sonho fantástico. Que a mulher tem que acreditar, tem que fazer acontecer. E essa atitude é importante porque é de dentro para fora. A mulher tem que se derramar em graça, em poder e virtude. É isso que eu penso da mulher. E é essa mulher que eu contribuí com uma semente aí na TV Sergipe. Uma graça de Deus. Uma graça de Deus marcou-se a história, mas a TV Sergipe como um dono marca muito a sua domínia, não é isso? Com certeza. Meu pai que já é falecido, Luciano Vieira Nascimento, foi um dos fundadores da TV Sergipe. E há 50 anos atrás, juntamente com outros empresários, ele mirou no futuro. Para hoje a gente está aqui falando. Que beleza, né? Ele desenvolveu essa iniciativa, trazendo para Sergipe esta inovação. Há 50 anos atrás, era algo assim, tremendo, fantástico. Ele imaginou, numa supervisão, juntamente com alguns empresários da terra, que a TV Sergipe seria, sim, um elo fundamental de prestação de serviço à sociedade sergipana. Ele, Luciano Vieira Nascimento, teve essa visão e eu dou graças a Deus porque marcou a minha história que anos depois eu chego ao TV Mulher. para, ao final, né, nesta trajetória familiar, chegar até Tiago, que apresentou, Tiago Elces apresentou o Bom Dia Sergipe. E passando pela transformação do analógico para o digital. Que legal! Toda essa fase foi muito bacana em nossa família. Marcou mesmo. Aqui, agradecemos muito pelo trabalho de todos e todas que vieram antes. Muito bem. Foi um prazer falar com você. Aqui estamos, ó. Não esquecemos do Brasil. O Brasil é a nossa pátria e a Espanha é a nova pátria que nos acolheu e de forma tão carinhosa por sermos brasileiros e de Sergipe. Obrigada, querida. Parabéns a todos que compõem a TV Sergipe e a sociedade sergipana. Beijos no coração. Um cheiro, um cheiro, um cheiro, um cheiro, um cheiro, um cheiro. Só um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.